e como ativar a impressão digital ó como eu vou fazer aqui agora utilizar o meu dedo para desbloquear aqui o aparelho vou te mostrar agora você vem aqui em configurações procura por segurança e privacidade rola até biometria depois impressões digitais coloque o seu padrão venha em adicionar impressão digital eu tenho aqui meu indicador já ativado vou colocar então aqui o meu polegar e é só você fazer isso só colocar e retirar coloque retira coloque retira coloque e retira até chegar a 100% e tem que sempre mudar um pouquinho a posição do mesmo tá bem não precisa ser também tão rápido que o recomendo reconhecimento aqui vai ser totalmente feito tá falando aqui ó coloque o dedo e faça parte dos nossos grupos de ofertas do WhatsApp telegram lá você encontra as melhores promoções do dia links na descrição levante devagar vamos lá tá chegando a quase 100 porcento 95100 pronto feito adicionada que que você pode fazer depois clicar em cima da que você criou e colocar por exemplo como eu vou fazer agora aqui ó dedo polegar direito que agora vou saber que é da mão direita e porque isso é importante caso eu queira remover eu consigo remover o dedo certo porque a gente consegue colocar várias impressões digitais no aparelho em diferentes dedos se você quiser e é assim que se faz eu espero que você tenha gostado desse vídeo gostei de saber o que que dá para fazer no Galaxy M14 confere aqui no canal que tem muitas outras dicas e funções aqui do aparelho eu vou ficando por aqui tem links na descrição um forte abraço com Deus tchau tchau